Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês E galera, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre Sony e Microsoft E essa suposta união entre ambas Galera, está rolando muita polêmica, muita treta aí no YouTube e na internet de forma geral E eu não vou ficar de fora dessas, vou também trazer a minha opinião sobre esse assunto Eu já fiz um vídeo, só que um vídeo mais informativo sobre esse assunto Sobre a plataforma Microsoft Azure e a contratação da Sony em relação a esse serviço e tudo mais Mas eu vou dar aqui a minha opinião um pouco mais abrangente sobre o tema Já que está todo mundo discutindo, todo mundo falando aí que a Sony é empregada agora da Microsoft Que tem que pagar aluguel para a Microsoft Do outro lado, outras pessoas dizem que a Sony é tão superior que está contratando a pequena Microsoft Para prestar-lhe serviços Enfim, cada um fala uma coisa O que eu acho engraçado nisso tudo é que a galera que questiona Essa galera que está sendo tendenciosa aí para ambos os lados São as mesmas pessoas que questionam a mídia A mídia de videogame em geral Por ela ser parcial para algum lado Então quer dizer, os caras cobram imparcialidade das pessoas Mas não agem com imparcialidade quando lhe convém Bom, o que eu tenho para falar sobre esse lance da parceria da Microsoft com a Sony? Eu não vejo essa parceria como algo tão positivo quanto as pessoas pensam não Ah não, agora as duas plataformas vão se unir Uma vai fazer jogo para a outra Ambas vão trabalhar juntas Você vai poder jogar God of War no Xbox? Vai poder jogar Gears of War no Playstation? Ou Halo no Playstation? Não galera, não existe isso É apenas uma contratação de serviço E uma cordialidade entre ambas Para que ambas ganhem muito dinheiro É só isso É só investimento para o futuro de streaming O mercado de streaming de jogos está chegando Desde o anúncio da Microsoft com o xCloud Depois veio o Google Stadia Trazendo uma inovação Pelo menos o que eles apresentaram ali Foi algo bem inovador Bem grande Até porque a Google tem capacidade para fazer isso E a Sony não podia ficar de fora Ela tem já o seu Playstation Now Que inclusive muita gente fala assim Ah, não tem como você rodar jogos exclusivos Fora de uma plataforma Isso é um absurdo Pois é, o Playstation Now roda até em televisão Então isso já acontecia antes E agora que a Microsoft está lançando a ideia do xCloud Para poder rodar seus jogos em qualquer plataforma Como celular, tablet, PC Ou até mesmo se possível em outros consoles Muita gente está achando isso um absurdo Mas isso galera É porque falta da gente muitas vezes uma visão A gente acha que exclusivo é só quando roda naquele console Mas as empresas estão mudando a filosofia Consoles hoje vão ser algo opcional De agora para frente, no futuro A gente vai ter o console como algo opcional Não vai ser mais aquela coisa assim Se você não tiver o console você não joga Como é hoje, entendeu? Se você não tiver um Xbox no futuro Você vai poder jogar no seu tablet Você vai poder jogar no seu celular Se você não tiver um Playstation no futuro Há uma probabilidade Não estou dando certeza disso Mas há uma probabilidade De você também jogar através do Playstation Now Em qualquer lugar Então a ideia de exclusividade Não caiu por terra ainda Entenda uma coisa Muita gente acha que porque um console Não está mais produzindo exclusivo Dentro da plataforma do console Ele acha que a empresa não está mais produzindo exclusivos E não é verdade A Microsoft Mesmo se ela colocar os seus exclusivos em todas as plataformas Você vai ter que pagar uma assinatura Para a Microsoft Para poder usar esse serviço Para poder ter esses exclusivos É a mesma filosofia de streaming de filmes Galera Vamos abrir a mente para isso O Netflix tem os seus originais Netflix Você não consegue assistir Netflix Se não assinar o Netflix Mesmo que você jogue no seu Playstation O Netflix Mesmo que você jogue no seu celular Aquele celular velhinho que você tem lá Que roda o aplicativo Netflix Você só está conseguindo usar o Netflix Porque você tem uma assinatura Então os filmes não são exclusivos da Netflix Se nós for olhar no sentido de que está rodando em qualquer lugar Mas são exclusivos do serviço Netflix Entenderam? Então é uma plataforma de streaming Da mesma forma existem outras empresas Vamos supor que a HBO também lance Um aplicativo para você assistir filmes por streaming Você pode ter certeza Que as séries exclusivas do HBO Estarão rodando em todas as plataformas Porém Você terá que pagar uma assinatura Então é exclusivo sim Mesmo rodando em qualquer console Mesmo rodando em qualquer aparelho É algo exclusivo Essa é a nova filosofia Que a gente também vai ter no mundo dos jogos Se você quer jogar aí Um jogo da Sony Você só vai precisar no futuro Ter aí a assinatura Pagou a assinatura para a Sony, meu irmão? Você já está pagando para a empresa Que produziu o jogo Os exclusivos Você já está pagando para a Sony Mesmo rodando no seu celular Mesmo rodando dentro de um Xbox E liberarem lá o aplicativo Olha, vamos alugar Playstation Now Dentro da plataforma Xbox Cara, você vai estar pagando para a Sony Mesmo estando rodando dentro do Xbox É óbvio que a Sony Vai pagar alguma coisa para a Microsoft Para ter esse aplicativo lá Mas é pequeno Perto do lucro que a Sony pode ter Dentro do seu Playstation Now Fornecendo esse serviço Por assinatura Então galera O que vocês tem que entender É que não A Sony não vai virar uma SEGA Muita gente está falando assim Ah não, isso não é de agora não Tá gente? Muita gente vem falando isso há tempos Ah, agora a Microsoft Vai virar uma SEGA A Microsoft vai deixar de existir Ela vai passar a ser uma produtora de jogos Dentro de outras plataformas Como a SEGA fez Galera, não tem comparação A SEGA estava mal das pernas na época Por quê? Porque ela lançou um console muito bom Que foi o Dreamcast Mas era um console caro Era um console que trouxe muitos problemas Na divisão da SEGA Porque a SEGA tinha a SEGA americana E tinha a SEGA japonesa E ambas não se davam bem Elas tretavam Elas brigavam entre si Entendeu? E onde tem divisão Acaba gerando o fim Qualquer empresa Que você tem lá duas lideranças E essas duas lideranças Não estão de acordo Isso vai com certeza Rachar a empresa Isso vai acabar diminuindo A qualidade dos serviços da empresa Porque isso afeta diretamente A prestação desse serviço Entenderam? Então a SEGA Ela teve vários fatores diferentes Que fizeram com que ela viesse a falência Fora a competitividade Que na época chegou também o Playstation E estava vendendo muito Por causa da nova proposta do Playstation O Playstation veio com algumas propostas inovadoras Principalmente para as desenvolvedoras E elas tinham toda a liberdade de desenvolver O console era muito barato O Playstation Enquanto o Dreamcast era bem caro Para a época Então tudo isso Resumiu Para que tivéssemos o fim da SEGA E ela virasse uma produtora de jogos Para qualquer plataforma Não quer dizer que a Microsoft Vai fazer a mesma coisa Isso é inconcebível a essa altura Por quê? Porque a Microsoft está comprando Um monte de estúdio Qual a lógica da Microsoft Comprar um monte de estúdio Porra Comprou acho que mais de 13 estúdios Para fazer jogos Para a próxima geração Para ir fabricar jogos Para outras plataformas Não faz sentido nenhum Se ela quisesse fazer jogos Para outra plataforma Ela já tem a Microsoft Studios Ela podia simplesmente Lançar os jogos Nas outras plataformas Dentro da Microsoft Studios Mas ela não quer isso Ela quer manter os seus exclusivos Dentro do seu serviço Da sua nova plataforma Que vai ser a plataforma Via streaming de jogos Essa mesma plataforma Que o Playstation está querendo usar Que a Sony está querendo usar Está pagando inclusive Para a Microsoft Para poder usar Está alugando Está aí trocando Alguns serviçozinhos Que ela tem também E tal Estão fazendo um rolo Vamos assim dizer As duas empresas Para que a Sony Consiga ser competitiva Com o Google Stage E com a própria Microsoft Trazendo melhor qualidade De serviço de streaming Porque a Sony hoje Não tem capacidade Dentro dos servidores Que ela utiliza Que é da Amazon Ela não tem capacidade Para fornecer um bom serviço Por isso o Playstation Now Não é tão popular Por isso o Playstation Now Não chegou a vários países Porque não tem como Fazer isso no momento A partir do momento Que a Sony Alugar aí Os serviços da Microsoft Contratar os serviços Da Microsoft Ela simplesmente vai poder Ter uma qualidade melhor De internet Muita gente me questionou No vídeo passado E disse o seguinte Aliados Você omitiu Você omitiu Que a Microsoft Usa o serviço dela De nuvem lá Do Azure Dentro da plataforma Xbox Você é tendencioso Não galera Vocês me interpretaram mal Eu simplesmente Achei desnecessário Mencionar isso Porque é meio óbvio Se ela tem E ela está oferecendo Para os outros Para poder alugar o serviço Para poder comprar O serviço dela É porque ela também usa Aliás a grande referência Do Xbox É em cima disso Ela utiliza os serviços Do Azure E não só do Azure Ela utiliza Outros serviços Dentro da plataforma Xbox E esses serviços São tão bons E tão eficientes Que nós temos Uma Xbox Live Muito melhor Como muitos dizem Do que a própria PSN E agora as coisas Vão mudar A plataforma Xbox Está sendo um modelo Um exemplo Para que a Sony Também queira Fazer algo parecido Que ela também Tenha o mesmo sistema Para ela poder ter Oferecer mais qualidade Para o seu consumidor No fundo No fundo Não existe parceria O que existe É uma empresa Se adequando As novas realidades Do mercado De streaming De jogos E sim pessoal Você sendo assinante Do Playstation Now Dentro do Xbox Você continuará Pagando para a marca Pelos exclusivos dela Da mesma forma O Xbox Se você Estiver jogando No seu Playstation No futuro Digamos que Nós estamos em 2025 E nós já estamos Já na era Onde deu certo Esse projeto De jogos Por streaming E aí você está Jogando um jogo Do Xbox Dentro do seu Playstation No aplicativo De assinatura Você só está Conseguindo jogar Graças a assinatura Que você paga E esse jogo Exclusivo Você está pagando Para a empresa Que produziu ele Que foi a Microsoft Mesmo você conseguindo Jogar dentro Do seu Playstation Você está pagando Para a Microsoft Para jogar Ou seja Não é mais um console Não se limita Mais um console Agora Microsoft e Sony São plataformas Como o Google Stadia Isso é só uma questão De dar certo Do futuro dar certo E as empresas Vê que podem Aderir a isso Eu particularmente Sou meio contra isso Porque eu acho Que se for isso Como imposição Nós vamos ter o fim Da mídia física Nós vamos ter o fim Até da mídia digital Como forma de compra E você só vai poder Alugar serviços Eu acho que isso É um retrocesso Eu acho que seria Ótimo como opção Por exemplo O Netflix Você tem a opção De assistir filme no cinema Você tem a opção De comprar um DVD Você tem a opção De comprar um Ruey ainda O Netflix não tirou A possibilidade De você ter outras opções E provavelmente Se der tudo certo Os consoles Serão diferentes disso Nós teremos apenas A obrigação De jogar por assinatura Se você não tiver assinatura Você não joga Se você não tiver internet Você não joga E isso na minha opinião É um retrocesso Eu acho que a gente Tinha que ter sim A opção de comprar A nossa mídia digital De comprar a nossa Mídia física E ter como opção A questão dos serviços De jogos Tá bom? Bom galera Essa é a minha opinião Espero que eu não tenha Gerado tanta polêmica Quanto eu vi por aí A galera tá brigando Tá falando Que vai virar cega Microsoft agora Vai virar cega E vai ter uma treta danada Não galera Calma Tudo vai se resolver Tudo vai se esclarecer E eu acho que a grande Resposta que a gente Vai ter da Microsoft Quanto se ela vai virar Cega ou não Vai vir nessa E3 E eu tenho certeza Que ela não vai anunciar Pra gente Que está virando Uma produtora de jogos Multiplataformas Não Eu acho que ela vai Chegar na E3 E vai falar Olha aqui Nós compramos mais Tantas empresas E nós vamos produzir Grandes exclusivos Pra nossa plataforma De streaming no futuro Esse é o futuro Essa é a minha opinião Posso estar errado? Talvez daqui um ano Ou dois Você vai dizer Caramba Você estava errado E vai deixar um comentário Zombando de mim Tudo bem Isso pode acontecer Mas se está todo mundo Achando um monte de coisa Eu também tenho direito De achar Eu também tenho direito De opinar E essa é a minha opinião Beleza? Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostou Compartilhe o vídeo Pra dar uma força Dá o seu like E se inscreve no canal Um grande abraço A todos vocês Valeu e Falou!